E um dos atrativos desta non-edição da Rondônia Rural Show são os atendimentos oferecidos aqui para as mulheres do agro através da unidade móvel do Hospital de Amor aqui do Estado de Rondônia. A carreta está estacionada dentro do Centro Tecnológico Vandesirraque e aqui os profissionais da área de saúde estão orientando e levando também informações acerca de cuidados básicos para a saúde da mulher. Nosso objetivo aqui na Rondônia Rural Show é atender a mulher do agro, aquela agricultora que cuida de tudo e de todos, mas se deixa por último. Então hoje estamos aqui na feira atendendo com exames de mamografia, preventivo do colo do útero, palestras sobre prevenção de câncer de boca, câncer de pele e outros rastreamentos. Se a gente detectar alguma alteração nesse paciente, a gente encaminha esse paciente à nossa unidade fixa aqui dentro de Giparana mesmo para passar pela médica, para passar por uma médica oncologista, uma dermatologista, uma dentista, né? Então a gente faz todo esse acompanhamento do paciente. A gente aborda essa paciente, a gente questiona se ela já fez o seu preventivo esse ano, se ela já fez a mamografia, se não, a gente já convence ela a fazer o seu exame porque é muito importante a mulher pensar em si mesma e começar ali já na prevenção. Legenda Adriana Zanotto